Fala galera, mais um vídeo do canal Clash War E hoje eu tô aqui no clã Elite Team Top Pra mim, esse é o melhor clã do Brasil Eu acho que esse é o melhor clã do Brasil Porque eles são muito humildes E humildade é a base de tudo E hoje eu vou mostrar pra vocês que eles não são bons no push Eles também são bons na guerra E é nesse clã que tem o melhor jogador do Brasil Bruno Kux Quero mandar um salve aí pra ele Porque ele é muito gente boa Eles estão em guerra contra um clã nível 8 E eles ainda são nível 7 Mas mesmo assim eles vão ganhar essa guerra E é isso aí, vamos parar de enrolação E bora pro ataque E o ataque que eu vou mostrar é do Adriano Ele manda muito bem aí na guerra Deu 100% no centro de Vila 11 Com a defesa águia ali já nível 2 Nível máximo do jogo Ele começa jogando 4 feitiços de terremoto Abriu ali vários compartimentos de muros E dando sequência no ataque Ele joga seus quebra-muros Claro, pra abrir a primeira camada E na sequência vai jogar o golem E logo em seguida todas as bruxas Pessoal, ele levou só 2 golems Tá certo que o novo herói dele já é nível 20 Nível máximo do jogo E isso ajuda muito no ataque terrestre O herói nível 20 faz muita diferença Sai um lava round ali do castelo inimigo Mas esse lava round contra ataques bruxas Não vai fazer muita diferença Porque as caveirinhas fazem a limpa Vão varrendo a vila no estilo cismado Eu sempre recomendo quem ataca com bruxas Começar pelo lado da primeira torre inferno em modo múltiplo Porque elas são o grande inimigo aí das bruxas Vocês podem ver aí que a torre inferno em modo single Não faz diferença nenhuma Porque são tantos esqueletos Que ó A torre inferno em modo single Já foi pro saco Os esqueletos eles vão na frente das bruxas E isso ajuda muito o ataque Eles desarmam as bombas gigantes Dando tempo pros magos Aniquilarem todas as defesas inimigas Rainha Arqueira ele ativou a habilidade agora Ainda tem muitas bruxas vivas Mais de 8 bruxas Parece que não tem tantas tropas vivas Mas tem pessoal As bruxas são pequenas Que não dá nem pra notar Mas olha só a quantidade de esqueleto Agora que apareceu no final Tem muita tropa viva Foi um 100% muito top Quero dar os parabéns aí pro Adriano Porque ele mereceu essas 3 estrelas E 3 estrelas contra centro de Vila 11 É muito bom É muito satisfatório E é isso aí Espero que tenha curtido essa estratégia E espero também que esse vídeo ajude todos os centros de Vila 11 A conseguir as 3 estrelas na guerra E se curtiu o vídeo não só demorou como demorasse Pra deixar aquele like Canal Clash War Canal Elite em Estratégia em Guerra E se inscreva no canal 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 Obrigado.